Olá, hoje eu gostaria de falar com você a respeito do trauma na nossa vida. Temos processos que causam traumas celulares, mas não identificamos como traumas. Por exemplo, a fase do luto. O luto na vida das pessoas é uma fase de trauma que nos aprisiona, algumas pessoas perdem um pouco o senso de... não é de realidade, mas de continuidade da vida, perde um pouco o senso do sentido da vida, quando perde principalmente um pai, uma mãe, um filho. É aquela dor latente, é aquela ferida que não cicatriza, que de vez em quando sangra um pouquinho. É uma dor muito dolorida. E algumas pessoas fazem disso luta, e outras pessoas não conseguem chegar nessa luta com uma força muito transformadora de início. E essa questão do luto, essa paralisação do luto é muito parecida, muito semelhante com uma questão do autista, da criança hiperativa, criança que é muito agitada, não dorme, ela quer chamar atenção, ela está falando, olha, eu existo, olha pra mim, eu existo. Percebe? Então, é uma árvore onde tem o luto, que é a questão do... eu busco a minha existência, eu busco viver, mas estou um pouco perdido, porque me dói. A criança que é difícil, hiperativa, TDAH, que eu existo, olha pra mim, eu existo. E a pessoa que está paralisada, o adulto que está paralisado, que perdeu o foco, não consegue estudar. Não é questão do eu existo. É a questão desse adulto estar um pouquinho preso, lá na criança do passado, por alguma vivência de trauma, e esse adulto não avança, tem dificuldade de se manter no emprego, tem dificuldade de escolher o caminho da vida. São coisas tão diferentes, não, são sintomas, são sintomas diferentes, mas a raiz é a mesma. A raiz é uma dor que dilacera o chakra cardíaco e um pouco do plexo solar, o trauma. E a gente precisa reorganizar esse campo emocional para que avance na vida. Percebe? Então, você que está passando uma fase de luto, você que não consegue se encontrar na vida, não consegue ver qual é o seu lugar na vida para as suas crianças que têm esse diagnóstico. O diagnóstico não é morada, o diagnóstico é uma estrada, é para dar uma indicação. A pessoa não é aquele diagnóstico, a criança não é o diagnóstico. Então, se a criança está muito agitada, por que a criança está agitada? O que a criança está querendo comunicar? Fúlvia, mas é só isso? Não. Tem a questão também da caseína. Existe uma correlação muito interessante da caseína, que é a proteína do leite, com dificuldade de fala, com dificuldade de aprendizado. Então, a gente tem esse costume de achar que a criança precisa do leite de vaca e, às vezes, está interferindo na questão do aprendizado da criança. Dá uma pesquisadinha nisso. É muito interessante. E aqui no Floral of Core, a gente tem essa proposta do coragem. É aquele tratamento com quatro vidros também, que vem tudo indicado, porque é essa coragem, porque é o compreender, o mudar hábitos, ou essa questão, desculpa, é o compreender, o revelar a ação, o foco, o coragem, que façam que a gente compreenda e a gente traga tudo que está escondido no consciente para sair, mas sem trazer lembranças difíceis, nada disso. Isso é um tratamento vibracional. Aí vai para o foco e a coragem da ação, que é a mesma questão para a criança. A criança precisa fechar o campo mental dela para ela ter foco e coragem de enfrentar o mundo, de olhar para si e olhar para o mundo. É interessante, não é? Esse é o aspecto sistêmico do Floral of Core para essas dificuldades que parecem tão diferentes, mas a causa é uma só. do Floral e façam e saindo ela a toda e irlia ad hum